Perfeito, muito bom, muito bom. Eu lembro desse cliente, eu lembro desse caso, não lembrava qual tinha sido a solução indicada na época, mas muito bom, perfeito. E vamos supor que eu queira comprar um coletor de dados hoje e o meu ambiente é de logística e eu preciso trabalhar na rua, fazendo entregas. Como que eu consigo saber qual a classificação do dispositivo que eu preciso adquirir? Excelente pergunta, Newton. Atualmente, para você fazer o uso de um equipamento externo, numa operação externa, é importante também considerar esses atributos de chuva, sol, vento e, principalmente, se ele precisa ter conectividade com uma rede de dados. Muitas vezes no serviço é offline, mas se tiver necessidade, esse é um objetivo também que deve ser considerado. Por exemplo, o rapaz que faz a leitura da conta de luz, de água nas residências, ele utiliza um coletor de dados, bem como utiliza uma impressorinha portátil também para fazer a impressão da sua conta. Então, ali é uma modalidade de uso. Outra modalidade muito comum nas empresas de fora, ainda não tão comum nas empresas aqui do Brasil, mas é as entregas. Fiz a entrega em determinada residência, já vou lá e faço todo o processo, assinatura no próprio coletor. A Fedex faz muito isso. Então, como é que você considera esse uso? Primeiramente, eu tenho um coletor que a gente chama coletor indoor, como o nome mesmo já diz, dentro de casa. E tem o coletor outdoor, que é o coletor fora de casa. Esse coletor outdoor, muitas vezes, já vem preparado com chip, entrada de chip 4G para você poder inserir o chip de uma operadora. Já tem ali um mecanismo de Android preparado também. Muitas vezes, ele não vem igual o equipamento preparado para o porto. Ele passa a ser um equipamento, normalmente, mais simples para essa operação, por exemplo, de entrega. E tem a parte de, como eu te disse, vai muito da necessidade do cliente. Se ele não utiliza o equipamento e não precisa de uma rede de dados, eu posso usar o mesmo modelo de equipamento, indoor, que é mais barato, e ele tem a mesma finalidade de uso. Mas aí ele usa a rede Wi-Fi, né? E aí, para ele ter algum tipo de comunicação, ele tem que ter a rede Wi-Fi. De alguma forma, ele tem que se comunicar com uma rede de dados, que não vai ser a do chip, porque o indoor não vem preparado para essa finalidade. Perfeito. Então, como distinguir? Eu acho que a gente já falou sobre isso no início, nas primeiras perguntas. Vai de acordo com a sua operação. O que a sua empresa faz? É um ambiente crítico, não crítico? É um ambiente robusto, não robusto? Fica na chuva, fora da chuva? Então, é uma entrevista que precisa ser feita com o cliente e aí você faz a colocação. Eu dei alguns exemplos equipamentos de uso fora, outdoor, que são os mais comuns, tirando do porto. Muitas vezes você também precisa de um equipamento outdoor, que tenha conexão também com o chip, com certas coisas, porque o porto é muito grande e às vezes você não consegue ter um amplitude tão grande de sinal. Mas os casos mais corriqueiros são entrega, essa parte do pessoal que faz serviço de coleta, conta de água, lucros, né? E muito utilizado também no varejo. O varejista que quer ter aquele equipamento para fazer uma consulta de preço em concorrente e tudo mais. Então, esses são os casos mais corriqueiros. Para esses mais corriqueiros, o coletorzinho de entrada atende e já tem ele nas duas versões, para uso só com Wi-Fi, para uso com Wi-Fi e com o chip de internet de um operador. Música 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 Música